O que é isso? Prindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro, mano Prindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério Prindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério, mano Prindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro Prindei, my fucking day, por que eu sei, mudaram o critério? Prindei, my fucking day, por que eu sei, mudaram o critério? E virei meu lar novamente Pra fazer versos de agradecimento Sim, um momento solidão O sim entre vários não O sorriso da multidão que nos aguarda Se for questão de rock eu sou vanguarda Aika, escondem era e a palavra se propaga Cuidado com o que você deseja As coisas acontecem rapidamente mais Aquilo que não puderam me dar Eu já nem sei se eu quero provar Cuidado com o que você deseja As coisas acontecem rapidamente mais Aquilo que não puderam me dar Eu já nem sei se eu quero provar O olho vermelho contradiz cada pedido O que eu fiz pra conhecê-lo Espero Deus não só pra vê-lo Mas questionar sobre por que pedimos zelo Mesmo ao absorvê-lo Construímos nossa ilha Uma versão de um pesadelo Um tietê e suas tietes Poesiado, desespero, praticando desapego Minha missão me chama Se apegando as coisas erradas Se matando por vagas Algo errado que acaba Esse império das pragas Impondo provas amargas Não ouço a canção do lado Não vi só pela pare Sou logo do Atari Na terra onde não me entenderam Até que eu pare Polícia é a nossa cara e deixa Stalin Então grave Vinte e três e vai Não é só o início da mensagem Cuidado com o que você deseja As coisas acontecem rapidamente mais Sim! Aquilo que não puderam me dar Eu já não sei se eu quero provar Cuidado com o que você deseja As coisas acontecem rápido demais Aquilo que não puderam me dar Já que sei se eu quero provar Eu vou buscar na escalação de diversos times Fui campeão time Cenegravei filmes do tempo Que é pouco assim Psyco Visões que contemplam Observe Vou escravos de locação As pessoas de seu ar As pessoas de seu ar Conquistei Agora me enriquece Nós somos esquisitos Eu sou estranho do asfalto Que por ser dele Eu te sou um familiar E eu te conto um secreto E eu mudo lugar E eu faço vincar Na insanidade da vida Eu faço vincar Converso pro passado O que me diz Que eu vou conhecer A dor não coleciona Cuidado com as maestres Cuidado com o que você deseja As coisas acontecem rapidamente mais Aquilo que não puderam me dar Já nem sei se eu quero provar Cuidado com o que você deseja Estamos todos ligados ao céu Aquilo que não puderam me dar Já nem sei se eu quero provar Eu encontrarei meu cabelo Nada contra a maré Eu só queria estar de longe, mas por perto Eu quero pra vida inteira um destino incerto Eu contratei insegurança pra te levar pra jantar Minha vida é tão corrida, viajo pra tão longe Pra provar meu amor que eu sei que às vezes se esconde Eu cobrei umas flores, vou mandar minha produção te entregar E é tudo que não compreende Desvise sobre as ondas Eu quero fazer canções Que eu não precise tocar Não, não Incrível jeito que rejeita Distante é tão perfeita Estamos todos ligados a você Vamos lá Minha querida, eu te entendo bem E te quero bem Tem quem fuja de si sem perceber Vem e escuta o que eu vou Vem e escuta o que eu vou Vem e escutar e sentir o quanto eu me envolvi Também se busco uma solução Que provira a consolação No vira-se ou vira-lata que vive de inspiração Dividindo o universo de aceitação No verso eu não espero um dia te peço Sente que existe o que eu não compreende Eu sei que nunca Contenta E canções Que eu não precise tocar Não, não Incrível jeito que rejeita Distante é tão perfeita Igual a um vizinho Que nunca vai reclamar Pare de se debater Eu encontrarei meu caminho Me ajude até em cá Esqueceu mal Dores Cicatriz que difere Poetas de atores Já sinto perfume Vinte de flora Mas o vento que te traz É o mesmo vento Que te vai embora O efeito do grão prevalece Não se esquece E cresce O carinho do lábio A alma obtece Minhas orações Você te prece E é tudo que não compreende Eu sei que nunca me contente Eu quero fazer canções Que eu não precise tocar Não, não Incrível jeito que rejeita Distante é tão perfeita Igual a um vizinho Que nunca vai reclamar E é tudo que não compreende Eu sei que nunca me contente Eu quero fazer canções Que eu não precise tocar Não, não Não, não É tudo que rejeita Distante é tão perfeita Igual a um vizinho Que nunca vai reclamar Minha missão me chama Eu vou fazer um trem 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 Minha pavada Ah, papo de baleia Pato igual carneiro Nas pessoas de seu ar 3,2,1, 2,2,3 E aí E aí E aí E aí E aí Tão certo quanto as paletas É fácil, viu? Pare de se debater. Eu verei meu lar novamente. Pô, desculpa, sem maldade que faz, espinade, da massa, da massa, da massa, quem age eu sei, mas sem bom tento, bom servo, mas sem massagem, maça, maça, clã, do meu povo, vitória, feita ou velho, vitória, faita ou velho, vitória ou valha com dentro de houtoria, vindo pra virando a pena, ele fala que é zicma, ba para ponte, no fim de pagação, não é incomum, parceiro 4 e 20 não, 4 e 21. O novo de se abate e pontão, o seu vento é esteestens, um povo de se arrastam no prédio e ponte, de ripos, esméns. Deslize sobre as ondas. A moda agora é que te cala moda pra falar que é de verdade Pau no cu do cão, coragem que late Não vou te salvar, vida Vai ver Ná de contra amarelo Pau no cu do cão, coragem que late Não pode ver Especinho, né? Não, escada Eu encontrarei meu pai Os outros querem o que ainda terem Faz depois bênção, ganhar a recompensa Porque a hora que tensa Não se expor a quebra de sigilo Atrai tensão, engorrifa Quem fala mais mal E a probabilidade de dar mixa E a fonte aposta fingir Entendendo a alquimia, tesli, o monkey Nentenda a roupa do Wiz Khalifa Por seu ponto de vista Só pra te mostrar que A dor não é artista, exagero, não é conquista E essa rede é a parede Não te rende, não transcende Desaprenda, descapita, cobre dessa hora A bestia, o abestado em cada estado Equivocada, a português e testa A fé de quem organizou a festa De escola, nova escola Que a bela escola vai passar a bola E o agora é até eu ir embora Empregador, chefe, prazer breve De que atreve-se, serve-se Já que o resto tem greve aqui Novo de Zavav, bão-tão Mostra o verde, esse bebê que mostra o marrom A moda agora é crítica, na moda Pra falar que é de verdade Pau no cão, coragem que late Novo de Zavav, bão-tão Mostra o verde, Pedro, quala e mostra o marrom A moda agora é crítica, na moda Pra falar que é de verdade Pau no cú do cão, coragem que late Geração fuma e filma Geração fumadora de bosta Mas um carma linda massa O bebê não disfarça Tu reclama comigo se fica com a pressão taxa Se tu tá na despo, vem dar o gole Desça na taxa Quero ver pulmão de aço Dar um trago no meu racha O seu perfil se encaixa no memo Que faz a ronda racha Tá no seguro, então relaxa Tão infantil Aonde já se viu Sua mãe te espera Dentro do Renucleu Entra na banca Só pra caguetar os mano Vai fingir que passa um plano Mas de polícia Já basta o pai e o tio Entrou no cló Viu? Remesse é o cara Um grande homem Atrás do smartphone Vai ter que mudar de nome Se não for mudar de plano Mas não posso me envolver Porque heróizinho da internet Ainda tem 15 anos Tão infantil Aonde já se viu Sua mãe te espera Dentro do Renucleu Essa molecada Que veio de pagação Pra mim é como um parceiro 421 As pessoas de seu ar Ainda ouço a canção do mar Eu quero estar de longe Mas por perto Eu quero pra vida inteira Um destino inseto Eu contratei um segurança Pra te levar pra jantar Tão certo quanto as marés Eu comprei umas flores Vou mandar minha produção Te entregar É tudo que não comprei E te aplaste São as quesitos Incrível jeito O que é que é que é que é Uou Que bem Que bem Minha querida Deixa eu tendo bem E te quero bem Tem que fugir Sem perceber Vem E escuta o que eu ouvi Me estudar E sentir O quanto eu me convir Também Se busca uma solução Provinha a consolação Não vira Só vira lata Que vive de inspiração Dividindo o universo De aceitação no verso Não espero um dia Te peço Estamos todos ligados Ao océano Eu sei que nunca Me contento Eu quero fazer canções Que eu não precise Tocar Incrível jeito Que rejeita Distante É tão perfeita Igual a um vizinho Que nunca vai reclamar Minha missão Minha missão Me chama Minha missão Isso é brincadeira De vairões De frise sobre as ondas O efeito do grão O efeito do grão prevalece Não se esquece Cresce E o carinho do lábio Algo que desce Minha coração Em você De prece É tudo que não Crendo Sei que vai Ah, bafo de baleia Quero fazer tantos Que eu não precise Tocar Incrível jeito Que rejeita Distante Tão perfeita Igual a um vizinho Que nunca vai reclamar Minha missão Minha missão Me chama Pare de se debater Nossa, é um esquisito Você achou que estava com a área? Não, não é Então entenda Meu silêncio Minha solidão Meu máximo Te embrinda As pessoas E seu Tudo errado Meu ser Eu limpei Entre os Muitos Vazios Tudo pra que eu não seja frio Entre meus perfeitos E faz os que eu vivo As que passei Nessa estrada Eu me encontrei Sempre existe outra onda Fazendo o que eu quiser Que eu Encontrei Enxuga Essa Meu povo Contra comigo Ainda ouço a canção Ainda ouço a canção Do seu Bem Amizade Vem da Com a Segredo Espelha Sucesso Pela A Bandeira Minha fraternidade Entre garrafas E maços Vazios Tudo pra que eu Não seja frio Entre os Nade contra a Maré Que eu vivo As que passei Nessa estrada Eu me encontrei Em qualquer lugar Fazendo o que eu quiser Eu me encontrei Eu encontrarei Meu caminho Chega 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 Estamos todos ligados A oceano Vamos embora Maré alta Regardeço! Parado no tempo! Pare de se debater! Cuidado! Cuidado! Nota! Meu... Ai... Aqui! Para isso aqui! Permita-se ir além, mas permita-se voltar em nosso lugar! Sumo pra vinte e volto e volto pra vinte e sumo no jeito de andar! Assalto! Um aliado não fui... Meu povo, corta comigo! Estou falando da minha amiga! Está bem? Mas... Não há muito no Coríntio! Minha missão me chama! Cuidado! É minha guetaço de barulho! Ah! Ah! Cabeça cidade! Cabeça cidade! Prótem! Aparece ele! Por que isso? Não! Não sagen fácil! Não consigo! Que forçando! Isso foi só que eu vou voltar! Deixa o meu trampo acabar Vai ter tempo pra gente ficar a noite a sua Até queria te guardar pra mim Numa bolha que me culpasse de um futuro Escolha as coisas em minha vida Eu não fui marrento Dava sem tempo Não sou só mais um argumento Eu sei que fiquei devendo na sexta-feira Diz que ao domingo eu não apareço Pós bebedeira Meu céu disfarço pra não ter motivo Se na briga é bem maior do que eu querer estar contigo Trampo integral é foda Estamos todos ligados ao oceano Ou você de camisola Jogando conversa fora Falando o quanto adora Mas odeia a demora Tudo depende do que você vai querer Tudo depende se você vai me entender Deslize sobre as ondas Tô indo nessa mas depois te ligo Tão certo quanto as maras Tão certo quanto as maras Tão certo quanto as maras Tão certo quanto anil Mission Sumirá com ele. Leve-os embora. Eu vi ele lá novamente. Nada dessa parede. Pelo menos três. Amigo que levanta a costa. Esquece que trampa, me liga. Não entendo a porra. Aparece em casa e me arranca. Começa na cerveja. Mais saudável do que fanta. Eu bebo da culpa de quem fez com garganta. E assim começa, esquenta, alimenta. A malice aumenta a vontade. Já sabe renda. Vem pra aquela que te encanta. Papo rápido, sem lenda. Me entenda que o melhor que a gente faz. É em outro aposento. Lembra as coisas pro mim. Já que você falou de grana. Já que eu não sei onde eu tô. E nem como você se chama. A saideira foi no meio. Da smoke tem recheio. O importante no momento. Só manter um copo cheio. Esquece. Um copo de um bisque. Capa, 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 capa. Atenção. Atenção. Sem resistição. Cuidado. Atenção. 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 Pare de se debater Minha missão no chão Minha missão Tá lindo, não faço teste Nuna falha, não quer criar batalha Não vista a carabuça, é só soco na puça Rala, tô eu e mais dois na busca Já vi que a presa tá fácil Vamos ver se elas têm coragem de ir Apertadas no Fusca Tanto faz pra mim, enfim, tô bem de boa É o homem que não presta A mulher que gosta de ir Que pouca vergonha As meninas trocaram o moleque briguento Que malha o dia inteiro pelo sol Palaga magrelo que puma maconha Destaquei em cuma, já tinha passado das três Paramos pra comprar o drink ela que fez Ele perguntou se eu tava com fome Não vista Eles não passam de feixe pequeno Pode falar Isso é isso Dois copos de vodka e um copo de whisky Capazesca, papá, capazesca Um drink, dois litros de vodka Que um litro de whisky Capazesca, papá, capazesca Um drink, dez litros de vodka Que cinco de whisky Capazesca, papá, capazesca O que é que eu bebi, bebi, mas que eu tenho condições, eu tenho. Eu moro aqui, do lado, banquinho até ali, ó. Pronto. Menina punta, lanha, iê. Biritigiri me dá, biritigiri me dê, biritigiri me diz, biquitiz, me diga logo tudo. Me sinto tão vão, a festa acabou, então apague o salão. Pois, limita minha atenção, eu quero mais um momento de tensão. Pois, me sinto tão vão, me sinto tão vão, me sinto tão vão. A leitura demasiada, me irrita a piada da vida, me foi a saída, achei um conforto pra solidão. Meus amigos me sugaram, energias botaram e tiraram das frias, manter e mudar as manias. Falirão antecipar as conclusões do trote, risada no final foi do esforço do coiote. Nem tudo é pra ser escote, apagou o holofote. Nós visto o falso amor, aprendiz, provo o peiote. Crianças choram, mentem, querem estender sua mão. Lanças cortam, sentem o universo em expansão. Doce, viu de aprendizado, ancor, ancorada. Já fui a parte que reclama e é que suporno, que me torna outro culpado, que natura a vida morna. Deixe-me ir, deixe-me a vontade da cota...